É, rapaziada, olha só, as informações dão conta de que o Ramon já tá pesando na casa de 110, 108 quilos, rapaziada, o que é mais ou menos aí 5, 6 quilos pra tirar em duas semanas e no rosto dele já reflete os efeitos da dieta. O Ramon perdeu a bochecha de cachaceiro, tá gigante, tá muito seco, olha o nível de estriação no peito e, cara, isso é o indicativo de que tá chegando, hein, rapaziada? O segundo show mais importante do calendário do fisiculturismo vai receber uma nova versão do Ramon Dino em busca de mais um título, meus amigos. Então vai segurando, já chega aqui esmagando o gostei. Se você ainda não é inscrito, dá aquela moral pra mim se inscrevendo aqui no canal. Vamos juntos bater 80 mil esse ano ainda. Vamos bater 100 mil inscritos aqui no canal. Siga meu Instagram, vocês têm um conteúdo alternativo, é o arroba Igor Capró, tem um link aqui embaixo. E, cara, muito obrigado a quem usa e indica meu cupom IK na Growth, na Meet, cara. Só produto de qualidade. Aonde você for usar o cupom IK, tenha certeza que lá vai ter produto de qualidade. Cupom IK é sinônimo de qualidade, então muito obrigado a quem já usa. Use e indique, valeu demais o link e os cupons estão na descrição, galera. E vamos que vamos aqui, porque, véi, o Ramon tá demais, né, cara? Eu nem ia fazer vídeo sobre esse treino de peito aqui, porque eu acho que a gente tem até um treino de peito recente dele aqui, cara. Mas é aquela coisa, né, eu faço, eu trago pra cá, pro meu canal, aquilo que eu faço no meu dia a dia. Então, cara, eu já assisti esse vídeo e eu fiquei impressionado quando eu vi o Ramon fazendo. E não tem como eu não falar qualquer besteira aqui, porque eu fico realmente maluco com o que eu vejo e compartilhar com a minha galera aqui. Mas antes, galera, agora no aquecimento do Ramon, eu vou ler pra vocês um comentário aqui. Na verdade, são dois comentários que a gente viu. Caramba, eu fui coçar a cabeça com a ponta da caneta aqui. A gente, dois comentários aqui do vídeo anterior. O primeiro é esse aqui, ó. Mano, esse cara não é normal, não. Eu pego esse mesmo peso que ele tá pegando aí e o cara é 20 vezes maior que eu. Como pode? Engraçado aí, o César comentou isso aqui. E outro mano comentou também no vídeo anterior sobre a gente acompanhar a preparação de outros atletas. Eu preciso até fazer um pause aqui no vídeo pra explicar isso pra vocês, galera. É o seguinte, ó. Quem acompanhou o meu canal aqui no ano passado viu que a gente acompanhou a preparação de diversos atletas. Andrew Jackett, Derek Lunsford, Sebum, Urs, Ramon. E assim a gente sempre faz, né, cara? Só que, dessa vez, a gente tá indo pro Arnold, Ohio. E os nomes que a gente acompanha pro Arnold, Ohio, até o momento são Brandão, porque tá com o canal muito ativo, Ramon e Urs. Então, vez por outra aqui, cara, a gente fica Ramon, Urs, Brandão. Brandão, Ramon, Urs. E fica aí nessa trocação de vídeo desses caras. E, claro, quando tem algum outro tema, eu também abordo aqui no canal. E vai ser assim até o Arnold Classic, tá? Para, além do Arnold Classic, aí a gente vai novamente selecionar os atletas, como, por exemplo, no ano passado a gente adicionou o Criso, né? A gente acompanhou muito a preparação do Michael Criso. E, provavelmente, vamos acompanhar também pro ano 2024. Então, a gente vai fazer a seleção de atletas juntos. Vocês vão dizer, Igão, tá, o atleta é legal. E eu vou trazer os vídeos pra cá. A gente vai fazer aquela interação massa e seguir com o ano. Fechou, galera? Então, vamos aqui, vamos aqui agora. Dados, recados aí. O Ramon vai fazer um treino de peito, cara. Novamente, é aquilo que eu digo pra vocês. Não tem tanta coisa diferente, não. Uma coisa que eu me lembrei aqui agora é que no vídeo passado do treino de peito do Ramon, eu falei sobre o fato do Ramon fazer esse esquema piramidal, né? E esse esquema piramidal é o quê? Você pega uma carga menor, vai progredindo a carga, até você encontrar a carga certa e fazer sua série de trabalho. Também a gente teve um comentário no vídeo anterior do cara dizendo que esse esquema piramidal não tem nada a ver. E o interessante mesmo são os Feeder Sets e as Working Sets e os Top Sets. Mas, galera, é basicamente isso, cara. Essas séries aqui que o Ramon faz com pouco peso, a gente pode chamar de série de reconhecimento. Ou Feeder Sets ali. Vai chegando um pouco mais pesado, vai ser as Working Sets. E vai chegar um momento que ele vai pegar o peso máximo, né? Que tá condizendo pro momento dele ali, que vai ser a Top 7, cara. Então, assim, meio que segue aí a mesma intenção, entendeu? Você vai progredindo, vai aquecendo, vai reconhecendo a carga, até o momento de chegar na carga pesada mesmo. E você fazer, você tem muito mais segurança, tá? Por exemplo, ó, aqui o Ramon vai usar o quê? 48 quilos, ó. 48 quilos. Se eu não me engano, ele vai fazer até uma série com 50 aqui daqui a pouco, né? Tá aqui, eu vou botar logo pra gente ver, ó. 50 quilos. Então, assim, percebam, tem 50 quilos aqui. E aqui, por exemplo, a gente tem 20 quilos. Então, assim, cara, é claro que essa série de 50 quilos, ela vai ser muito mais válida do que a série de 20. Porém, pra chegar na série de 50, você obrigatoriamente tem que passar pela série de 20, pra que você mantenha ali suas articulações bem trabalhadas, pra que você tenha a lubrificação da articulação tudo certinho. E você não comprometa nenhuma articulação envolvida no exercício, porque simplesmente você chegou na academia, e ao invés de fazer um bom aquecimento, você foi lá, pegou a carga máxima e tentou fazer. Então, dessa forma com que o Ramon realiza, ele trabalha muito bem a musculatura, e ele também evita problemas por falta de aquecimento, por falta de lubrificação nas articulações envolvidas nos movimentos. E é aquele mesmo esquema, galera. É o esquema piramidal, é que muitas vezes a galera, e eu realmente, muitas vezes me refiro muito em inglês, por escutar muito em inglês, né? Quando a gente acompanha Nick, quando a gente acompanha Sebum, quando a gente acompanha Urs, quando a gente acompanha Justin Shai, James Rollins Edson, são caras que se comunicam em inglês. Então, é comum muitas vezes vir falar aqui, e às vezes a galera até cobra, pô, fala mais as poses em português, mas é porque a gente escuta tanto em inglês, que às vezes vai se referir aqui, e acaba já metendo em inglês ali também, fechou, galera? Então, vamos de next aqui, vamos para o próximo exercício, porque agora o Ramon mudou um pouco, ó. Fez o supino inclinado com o dumbbell, e agora ele não vai para aquela máquina de supino plano, né, que a gente geralmente vê o Ramon fazendo, não. Ele vai agora para um supino no Smith, e aqui eu sou fome, viu, rapaziada? É claro que na minha academia ainda não tem um Smith desse, mas eu estou montando minha academia, hein? Já vou adiantando para vocês, o Higão está montando a academia própria aqui, já tem um porra coisa pra caramba, uma bike pra fazer cardio, e um jump pra dar uns pulinhos ali, mas é isso, aos poucos a gente vai construindo a minha academia aqui, e cara, esse Smith é leve, é gostoso demais, traz aí uma segurança muito boa, tem muitas repartições aqui, para caso você trave, né, você consiga guardar com tranquilidade, e o Ramon vai fazer dessa vez o supino reto no Smith. Vocês podem até perguntar, pô, Higão, tu acha que muda muita coisa daquela máquina lá para o Smith aqui? Cara, muda um pouco, o movimento é basicamente o mesmo, a diferença é que naquela máquina, como vocês viam, o Ramon, ele estava aqui, né, na fase final do movimento, e mais para a parte inicial, o Ramon aproximava os punhos aqui, aqui na barra não, como é uma barra, você não tem como aproximar os punhos, você fica meio que na mesma angulação da mão o tempo todo aqui, tá? Eu particularmente acredito, e quando você aproxima um pouco mais os punhos ali, tanto com o dumbbell, quanto numa máquina que te leva a isso, você consegue uma contração um pouco mais poderosa da região mais central aqui do peito, se isso vai interferir diretamente no nível de hipertrofia que você vai conseguir, eu não sei, mas, cara, pela experiência que eu tenho, por já treinar bastante aí com dumbbell e tudo mais, essa é a percepção que eu tenho, eu adoro fazer no Smith, inclusive uso muito mais o Smith hoje do que dumbbell, por exemplo, mas sempre que eu fiz com dumbbell ou então nessas máquinas que aproximam um pouco mais o punho aqui, nessa fase do movimento, eu sentia uma contração um pouco mais, digamos que mais um apertado maior aqui nessa região do miolo do peito, como costuma se referir, mas de qualquer forma, se você não consegue um grande desenvolvimento de peitoral fazendo um supino livre ou um supino no Smith, não é uma máquina que vai trazer o peitoral que você nunca construiu, eu particularmente sou dessa vertente, é igual dizer o seguinte, se você faz panturrilha de pé e sentado e não consegue um bom desenvolvimento de panturrilha, não é uma máquina ou alguma coisa específica que vai fazer você conseguir não, de forma nenhuma, todo atleta, vocês veem o Ramon, o Alex dos Anjos, esses caras que são diferenciados, esses caras construíram a base do seu físico com o básico ali de peso, o anil e o alté, entendeu? E aí quando vai para uma máquina, ele traz um refinamento para o seu físico, mas a base é dentro de tudo isso aí, então se você não consegue um grande desenvolvimento de peitoral fazendo o Smith dessa forma, não é simplesmente o fato de você aproximar mais o punho ali numa máquina, que vai fazer você trazer um desenvolvimento do peito como você nunca teve, beleza galera? Então eu penso dessa forma, e é isso aí, olha só cara, olha o menino como tá, véi, ó, olha o tamanho do trapézio do Ramon rapaziada, e o que eu acho massa é isso aqui, olha esse encaixe do ombro do Ramon, olha como o ombro encaixa ali, você tem o arredondamento do trapézio, do ombro, do tríceps e do braquial, cara, sensacional, infelizmente, a gente, eu e vocês, não conseguimos dessas mesmas características, para ficar grande igual o Ramon, mas véi, é muito bom parar para assistir os treinos do Ramon, eu vou até dizer para vocês, nas antigas, véi, eu não gostava tanto de acompanhar os treinos do Ramon, porque, assim como uma boa parte da galera, eu não sentia no Ramon aquela vontade de, porra, pegar peso, se desafiar, isso e aquilo, mas conforme foi passando o tempo, eu fui aprendendo, né cara, que nem todo atleta, ele treina com essa intenção, né, nem todo atleta treina com essa intenção, e que, independente disso, o Ramon consegue resultado, e o que importa no fisiculturismo, é resultado, não é exatamente o que você faz, dentro da academia, mas, o resultado que você apresenta no palco, né, inclusive, no vídeo passado, também teve um treino, um comentário de um cara, dizendo que não aguentava muito assistir o treino do Ramon, porque o Ramon, não parecia que queria se desafiar, nessa vertente aí, que, treinar assim, sem se desafiar e tal, parece chato, eu, eu também acho, eu gosto de ir para a academia, pegar o máximo de peso que eu posso e tudo mais, até porque, para quem é natural, sabe, que o legal mesmo, é progressão de carga, é você se sentir forte, porque volume, você não vai conseguir, jamais, um volume próximo de um cara como o Ramon, mas, e aquilo, cara, são cabeças e cabeça, cada cabeça, um mundo, né, então, esse é o mundo do Ramon, a gente só tem que admirar e respeitar, e ele está lançando como terceiro exercício aí, o bom e velho pack deck, né, cara, pack deck simplesão ali, esticando, basicamente aí, a extensão completa do cotovelo, né, sem deixar muito flexionado, esticado lá na frente aí, e dando aquele imprensão brabo, ah, na, no miolo do peito, tá, galera, e é aqui, ó, eu decidi gravar esse vídeo por essa, exclusivamente essa parte do vídeo, ó, ó, ele vai terminar aqui, ó, ó, agora, uma mais, boa, agora ele vai dar aquela contraída, ó, ó, olha isso, velho, olha essa porra, doidão, eu fiz esse vídeo exclusivamente por essa cena, inclusive eu usei essa cena na thumb aí, o que é sensacional, galera, e é aquilo que eu digo pra vocês, cara, eu sempre vou trazer pra vocês aqui, aquilo que eu acho interessante, e também as suas solicitações, então se você quer algum tipo de conteúdo específico aqui no canal, comenta aqui embaixo, que é sempre muito bem-vindo, tá, eu acho que esse é o último exercício, é o último, o penúltimo, porque é o penúltimo aqui na linha do tempo, eu tô vendo que ele vai fazer esse, depois ele vai concluir com a paralela, aqui mais um, ó, mais um estímulo de supino inclinado, né, galera, aquilo que eu falei pra vocês, ó, olha como aqui as mãos estão bem distantes, né, e quando ele vai jogando o movimento lá em cima, a mão se aproxima um pouco mais, tá vendo, ó, então, é interessante isso aqui pras máquinas, mas é aquilo, se você não consegue desenvolver seu peito, com um supino livre, ou alguma coisa nesse sentido, cara, pode desistir, que não é essa máquina que vai fazer milagre pra você, tá, supino inclinado aqui, mais uma variação de supino inclinado, e aí ele vai finalizar fazendo uma pancada de paralela, ou não, ele vai fazer aqui mais uma variação, esse não é o último não, ó, ó, concluiu aí essa, essa parte inclinada, agora ele vai fazer um pouco de declinado, eu já falei sobre essa máquina aqui outra vez, tá, rapaziada, essa máquina é muito boa, velho, ela aperta o peito como um por inteiro, como um todo, e eu não vejo a hora de poder usar essas máquinas de novo, inclusive, tô descendo pra São Paulo em breve, aí meus amigos, fiquem ligados aí, muita gente me manda mensagem no Instagram, perguntando quando eu vou pra São Paulo, e em breve, lá eu estarei, fechou, olha só, olha de cima como é massa esse ângulo, você empurra mesmo o peso pra baixo aqui, ó, e acaba trazendo um aperto bem grande nessa parte inferior do peito, que vai fazer um desenho legal, mas você também consegue, como já tem usado todas as regiões, né, a parte medial e a parte superior, você consegue dar um aperto a mais aqui, legal demais, ó, essa máquina é coisa linda, é uma daquelas máquinas que, cara, eu desejo ter na academia que eu vou montar, fechou? Tá aí mais uma vez, peitoral do lado do Ramon, uma violência absurda, né, ninguém vai conseguir botar do lado do Ramon nessa pose, olha o peito dele aqui, ó, como tá fibrando tudo, a gente vê todos os quebra-molas e o peitoral do Ramon, e aí ele vai finalizar fazendo aquilo que ele gosta, né, que o Ramon veio da calistenia, ele vai fazer uma pancada de paralela aí, pra dar aquele pump extra e finalizar o treino, e o que é que chama atenção aqui, são os antebraços absurdos de o Ramon, e a dorsal encaroçada dele marcando tudo, fechou, galera? Então é isso aí pra mais um treino do Ramon, valeu demais a todo mundo que acompanhou até aqui, deixem seus comentários, e cara, tá chegando a hora, Arnold Classic Ohio guarda muitas surpresas pra todos nós, deixa uma mensagem de apoio aí, deixa um like, se inscreve, ativa as notificações, não esquece de me seguir no Instagram, e usar meu cupom de desconto nos patrocinadores, valeu, e aquele abraço.